Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é Uma Série, eu sou o Luke Smith e você já parou pra pensar que o final de Game of Thrones ele não foi tão ruim assim? Ele só foi muito, muito, muito mal desenvolvido? Porque agora que o sangue já esfriou, que já passou toda a raiva que a gente ficou naquela época a gente consegue analisar um pouquinho melhor e se você pensar bem eu vou dar dois exemplos rápidos aqui antes de entrar com mais detalhes Daenerys Targaryen, faz sentido ela terminar a série sendo louca, não faz sentido? Porque mano, ela foi vendida pelo próprio irmão, ela foi estuprada pelo Khal Drogo quando ela ficou grávida, uma bruxa lá, uma feiticeira, foi lá e matou o filho dela e como se não bastasse, ela era a filha do Rei Louco que por si só já era um motivo suficiente pra ela enlouquecer sem nem ter que ter passado por tudo isso que ela passou Então faz sentido ela ficar louca no final, não faz? Faria, se ela não tivesse sido uma pessoa boa por sete temporadas passando por todos os lugares, libertando o povo, libertando o escravo e fazendo um monte de coisa boa por aí e ficando louca de repente Outro exemplo rápido aqui, Bran Stark faz muito sentido ele ter terminado como Rei de Westeros ele se tornou um corvo de três olhos, mano não existe nenhum ser no planeta mais poderoso que ele no universo de Game of Thrones Então por que que ele se curvaria a um ser humano comum que é muito mais fraco do que ele pra ser o comandante dele, pra ser o rei dele? Não faria sentido ele se curvar pra alguém porque ele é o ser mais poderoso então é ok ele se tornar o Rei do Westeros faz sentido? Ou faria? Se ele não tivesse se recusado a ser o Rei do Norte se ele não tivesse se recusado a ser o Bran Stark porque agora ele é um corvo de três olhos, ele não é mais um Stark e se ele tivesse dado o poder dele pra alguma coisa além de confirmar o passado de Jon Snow como Aegon Targaryen que no fim das contas também não serviu de bosta nenhuma Então eu vou entrar com mais detalhes nesse final de Game of Thrones analisar os principais personagens ali, o destino de cada um deles quais foram os erros que foram muitos e quais foram os acertos que foram poucos mas tiveram, acredite ou não então se você quer saber de tudo isso, vamos analisar caso a caso se você tá com saudade, mas ao mesmo tempo você lembra com tristeza de Game of Thrones por causa desse final horrível se inscreve no canal aqui enquanto isso, já deixa seu like também e eu quero anunciar um negócio muito legal pra vocês você que tá aqui nesse vídeo hoje você tá presenciando algo histórico aqui no canal porque pela primeira vez estão fazendo um vídeo patrocinado e o patrocinador desse vídeo é o Por Dentro da Tela que é um canal bem recente no Youtube tá com pouquinhos vídeos ainda, tá iniciando mas cara, tem um conteúdo incrível, eu recomendo que vocês vão lá visitar vou deixar o link aqui no card e lá ele vai falar de série, vai falar de filme, vai falar de animação de várias coisas, de vários pontos de vista de várias curiosidades muito interessantes inclusive o último vídeo que teve lá no Por Dentro da Tela foi sobre a jornada da Arya Stark em como ela se tornou uma heroína que é um passo a passo já conhecido como a jornada do herói que é como a história de heroína da Arya Stark foi construída em Game of Thrones e é um passo a passo bem conhecido e utilizado em vários outros lugares cara, é muito interessante, é sério depois que acabar esse vídeo aqui, você clica aqui no card que tem o link lá do canal por dentro da tela mas vai ter o link também do vídeo da Arya Stark que tá muito interessante, já teve a primeira parte então se você tá assistindo esse vídeo antes do dia 7 de setembro a segunda parte ainda vai sair mas se você tá assistindo depois do dia 7 de setembro já tem as duas partes lá no canal e cara, sério, tá muito legal vai lá acompanhar e os outros vídeos também são bem interessantes tenho certeza que você vai gostar muito e se você for lá e assistir algum dos vídeos deixa lá nos comentários que você foi aqui através desse canal pra poder dar uma moralzinha pra mim também mas então vamos falar agora de Game of Thrones de cada um dos personagens, dos principais ali como eu já tava falando da Daenerys e do Bran vou começar por eles eu sei que tem algumas pessoas que estão assistindo que discordaram de mim logo de cara falando que a Daenerys tava assim ficando louca porque ela queimava as pessoas e tudo mais velho, velho ela tava no meio de uma guerra ela tava indo lá pra buscar o trono de ferro pra vingar a família dela e tomar tudo de volta e pegar o trono que era dela por direito e se ela tinha três dragões pra usar ela tinha que usar os dragões, cara se ela tivesse um exército, ela ia usar o exército se ela tivesse um tanque, ela ia usar o tanque se ela tivesse uma bomba nuclear ela ia usar uma bomba nuclear mas ela tinha dragões então ela tinha que usar ela tava no meio de uma guerra e qualquer pessoa no lugar dela também teria usado e teria feito o pior porque se você lembrar bem em todo lugar que ela passava pelo menos na maioria dos lugares ela dava uma oportunidade pras pessoas pros inimigos dela de se renderem, se ajoelharem reconhecerem ela como rainha e ela poupava a vida dessas pessoas ela fez isso várias vezes ela só realmente matou as pessoas que estavam no meio da guerra enquanto tava tendo a batalha ou algumas pessoas que se recusaram a ajoelhar pra ela e reconhecê-la como rainha mas em a maioria dos casos ela libertava a galera ela libertou muitos e muitos escravos o próprio exército dos Imaculados era um monte de escravo e ela libertou todo mundo e falou fica comigo quem quer quem não quer vai pras suas casas que eu não tô nem aí e ficou todo mundo porque quiseram não porque eram obrigados esse é só um dos exemplos quer um outro exemplo que era uma pessoa boa sim durante as primeiras temporadas teve um momento eu não lembro que temporada que foi não lembro o que aconteceu mas ela ainda tava lá em Essos quando ela tava vindo nessa caminhada ela parou em um país numa cidade lá não lembro onde que era que ela já tinha feito algumas coisas boas lá e que ela já podia ter ido embora só que ela ficou um pouco mais ela adiou a vingança dela só pra poder realmente libertar o povo e fazer alguma coisa pra aquela galera que eu acho que tava passando fome eu não lembro exatamente o que aconteceu eu sei que ela adiou a vingança dela em prol do povo do lugar que ela tava porque ela é uma pessoa boa ela não é louca ela sabe fazer ela sabe do que ela tá fazendo ela sabe o que ela tá falando e durante até a sétima temporada mesmo ela aceitava conselho direto do Tyrion porque ela queria fazer um negócio estratégico se ela fosse louca ela teria feito o que ela fez no último episódio desde lá da quinta temporada antes mas não ela foi traçando toda uma estratégia e isso não é algo que uma pessoa louca faria ah mas ela crucificou uma galera lá e tal não sei o que mano eles mereceram tinha crucificado crianças se eu não me engano não lembro o que aconteceu mas eles tinham crucificado uma galera que não merecia também então esses que ela crucificou merecia por tudo que ela fez se você colocar na balança as coisas ruins e questionáveis que ela fez mano não chega nem perto do tanto de coisa boa que ela fez tanto que ela era conhecida como a quebradura de correntes então ela era sim uma pessoa boa e não tinha nenhum indício de que ela tava ficando louca até chegar no último episódio que do nada pela primeira vez ela já tinha ganha a batalha e ela foi e matou um monte de inocentes matou um exército que já tinha se rendido sendo que ela tava cara a cara com a Cersei era só ela voar direto pra torre mas não ela decidiu matar a galera o que não fazia sentido nenhum porque ela queria se vingar de quem? da Cersei então ela podia ter ido direto lá e soprado fogo na torre mas não ela soprou numa galera que não tinha nada a ver com a vingança dela só pra justificar uma loucura que nunca tinha sido inclusa na história da personagem e o Bran como eu falei pra vocês o cara é o corvo de três olhos o ser mais poderoso passou sete temporadas desenvolvendo todo esse poder e ficando poderosíssimo pra caramba pra chegar no final e fazer o que? nada servia apenas de isca praticamente pro Rei da Noite chegar pra Arya acabar matando ele que eu já vou falar sobre isso também mas fora isso ele não serviu pra nada além de causar a morte do Odor você não concorda comigo? o que ele fez de bom? vamos lá duvida eu te desafio a falar o que ele fez de bom com o poder dele a não ser matar o Odor que não é uma coisa boa e de confirmar ali o passado do Jon Snow depois que o Sam descobriu tudo lá ele acabou confirmando a história mas também não serviu de nada só que eu já falo sobre isso também então pra que que ele serviu? pra que que ele teve todo esse poder se ele não usou em absolutamente nenhum momento do importante? e digo mais e vou além ele foi tão inútil mas tão inútil mas tão inútil que ele não sabia usar o poder dele porque o cara é onisciente o que significa isso? que ele sabe de tudo que tá acontecendo no mundo e naquele exato momento naquele exato segundo ele sabe o que tá acontecendo na frente dele e lá em Essos lá em Westeros lá em todo lugar ele sabe tudo que tá acontecendo então se ele sabe tudo que tá acontecendo não lembro que episódio da oitava temporada que foi mas foi quando o Jaime tava vindo pro norte lembra que ele tava vindo e tal e o Bran Stark falou que tava esperando por um amigo e que que ele fez? ficou lá no portão de Winterfell esperando o Jaime chegar só que o Jaime demorou dias ou um dia pelo menos mas ele demorou muito pra chegar e o Bran ficou lá paradão no portão esperando ele mó tempão tanto que alguém foi lá pra falar com ele e tal ele não tô aqui esperando um amigo ele não precisava ficar no portão esperando cara ele é onisciente ele sabia que o Jaime tava longe pra cacete então ele poderia ter ido lá pra cama dele ficar dormindo ou fazer alguma coisa ler um livro sei lá ele podia ter feito qualquer coisa quando o Jaime tivesse chegando tivesse faltando uns 5 minutos pra ele chegar ele ia saber que o Jaime tava chegando ia até o portão e esperava o Jaime ele não precisava ficar no portão sei lá um, dois dias esperando o Jaime não fez sentido nenhum essa espera dele ou seja ele não sabe usar o poder dele ou mesmo que soubesse ele decidiu não usar porque que um cara desse se transformou em rei de Wester fora que ele era totalmente ausente de empatia com a própria família quando ele chegou lá no Interfell a Arya deu um abração a Sansa deu um abração todo mundo abraçando ele mó preocupado e ele lá com a cara de cu sem fazer nem não esboçava nenhuma reação ou seja ele não se importa nem com a própria família se um cara que não não tem empatia não sabe não faz nada nem pela própria família por que que ele é um cara que vai prezar pelo bem e pela segurança do povo inteiro de Westeros não dá não tem nada que ele possa ser rei além de ser um ser poderoso e onisciente mas o poder e a onisciência dele já provaram que não servem de nada pra esse personagem então não faz sentido ele ter terminado como rei de Westeros e o Jon Snow mano cara ele até foi um personagem interessante ele teve uma jornada interessante teve todo um crescimento uma evolução passou por muita coisa virou lá o Lord Comandante da Patrulha da Noite mano ele teve uma jornada muito louca morreu e ressuscitou só que o que me intrigou é por que que colocaram todo um mistério toda uma história pra ele ser o Aegon Targaryen que seria o tio da Daenerys ou seja o herdeiro oficial do trono o herdeiro principal o próximo herdeiro antes da Daenerys ainda ele que era o legítimo rei de tudo e tal mano que história que plot twist que foda e não serviu de nada a Daenerys ficou sabendo apenas isso ela ficou meio pá deu umas tretinhas ali e tal mas ela acabou aceitando ele falou que não queria ser rei e ficou por isso mesmo e só sabe ele não ameaçou de fato o reinado da Daenerys ela não se sentiu ameaçada de fato ela não chegou a matar ele ou pelo menos tentar matar ele porque ela tava se sentindo ameaçada ou seja essa história não serviu pra nada mais um erro muito grotesco no final de Game of Thrones e só pra fechar aqui entre os principais personagens os principais erros claro que teve muito mais mas só pra fechar essa parte de erros aqui dos personagens principais tivemos o Jaime Lannister um cara que tava evoluindo durante todas as temporadas evoluiu pra caramba sabe se tornou uma pessoa muito melhor pra chegar nos últimos episódios e correr pros braços da Cersei e tudo de novo e voltar toda a evolução que ele tinha feito claro que aí é até questionável e perdoável porque né citando ele mesmo lá no primeiro episódio as coisas que a gente faz por amor então aí a gente até releva né porque tem gente que simplesmente fica trouxa por causa do amor acontece e os vilões? ah os vilões que decepção claro que a gente teve muitos bons vilões como Joffrey como Rancey e alguns outros que passaram aí pelo caminho agora os dois vilões dessa última temporada que foram uma decepção primeiro a Cersei cara ela fez atrocidades durante Game of Thrones inteiro principalmente nessas últimas temporadas fez muita coisa e a gente já tava acostumado com mortes como a do Joffrey e a do Rancey que foram mortes épicas sabe aquelas mortes que a gente comemorou e a Cersei tinha feito muita coisa ruim a gente tava esperando uma morte sensacional daquela de vibrar em frente à TV ela morreu abraçadinha com Jaime na torre com o cara que ela amava na torre que ela amava sabe no lugar que ela amava então foi uma morte boa pra ela ela morreu em guerra com quem ela amava ela não morreu sozinha sabe morreu no lugar que ela queria enfim ela teve uma morte boa por quê? por quê que não deram uma morte mais prazerosa pra quem tava assistindo pra quem odiou ela por tanto tempo a série fez a gente odiar ela pra dar uma morte dessa fora que ela foi uma morte muito estúpida porque se ela fizesse simplesmente isso ela teria sobrevivido porque se você reparar no último episódio como quando o Tyrion vai tirar as pedras do lado daquele monte de pedra onde tá o corpo da Cersei não tem nada 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 então se ela tivesse dado dois, três passos pro lado junto com o Jaime ela teria sobrevivido então foi um negócio muito zoado muito mal feito velho meu Deus do céu que decepção HBO mas não tão decepcionante quanto o Rei da Noite porque esse sim foi um vilão desenvolvido desde o primeiro segundo de Game of Thrones que já tava lá no gelo que eram os caminhantes brancos que tavam voltando Winter's coming Winter's coming Winter's coming oito temporadas depois Winter's here Winter chegou e aí o Rei da Noite também chegou botando uma banca matou um dragão só não sei se eu tiver outro personagem que ele matou que é importante que eu tô esquecendo deixa aqui nos comentários mas eu não lembro de ninguém nada importante que ele tenha feito a não ser matar um dos dragões da Daenerys fora isso ele só levou o exército o exército dele sim matou uma galera mas ele mesmo não fez nada 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 nem matar um aleijado ele conseguiu um moleque na cadeira de roda nem isso ele conseguiu fazer porque a Arya chegou nele antes até porque ele demorou 55 minutos pra chegar no Brandon andando em câmera além mas nem isso ele conseguiu fazer cara foi um vilão muito inútil muito inútil que decepção cara meu Deus Game of Thrones como que você pode conseguir estragar um negócio que tava pronto tava pronto pra fazer sucesso e eles conseguiram estragar cara não dá pra acreditar mas nem tudo foi ruim nem tudo foi erro em Game of Thrones porque tivemos alguns acertos ainda bem cara porque senão teria sido bem pior mas tivemos alguns acertos como por exemplo a Arya Stark a Arya ela teve um crescimento um desenvolvimento desde a primeira temporada que foi sensacional cara ela realmente se tornou uma heroína e ela foi a personagem mais preparada pra ser a escolhida a matar o rei da noite claro que a gente esperava que ele fosse bem mais perigoso mas ainda assim ele era um perigo até então mas em Westeros inteiro não tinha ninguém mais preparado que a Arya pra executar essa função e pra você entender melhor a jornada da Arya e tudo que ela passou todo esse desenvolvimento pra ela realmente se tornar a mais preparada de Westeros pra matar o rei da noite o link tá aqui no card pra você poder entender toda essa história que é explicado lá no vídeo por dentro da tela cara você vai entender passo a passo o vídeo é curtinho mas é muito bem explicado com conteúdo muito bacana cara na hora que você estiver assistindo ela vai falar nossa realmente passou por tudo isso caramba isso realmente porque ele conta tudo certinho todos os passos do desenvolvimento dela quando ela descobriu a luta os mentores que ela teve ao longo do caminho mano é sensacional a história é sério vai lá confere eu tenho certeza que você não vai se arrepender e você vai entender ainda melhor a história da Arya e como ela se preparou pra esse momento que foi o ápice da personagem dela claro que no final ela terminar como exploradora vou virar aqui Pedro Álvares Cabral eu não gostei tanto vou ser bem sincero com vocês mas por tudo que aconteceu no final acho que não tinha outra coisa pra ela fazer então até aí tudo bem mas ela ter sido a escolhida pra matar o rei da noite eu acho que foi sensacional ela realmente foi muito bem preparada pra esse momento então esse foi pra mim um dos maiores ou se não o maior acerto do final de Game of Thrones mas teve outro acerto também que foi a irmã da Arya a Sansa cara ela teve tudo a ver também terminar como a rainha do norte porque ela tinha que ser isso desde criança desde os primeiros episódios ela sempre sonhou em ser rainha só que ela pensava em ser rainha de Westeros e tal mas ela viu que aquilo não era pra ela que aquele lugar não era pra ela e desde que ela voltou pro norte ela sempre foi muito apegada a família Stark a Winterfell e tudo mais ela ficou muito apegada todo ao povo do norte ela conhecia todas as famílias conhecia várias estratégias e sabia como liderar aliás eu acho que ela era uma líder até melhor do que o Jon Snow apesar de em alguns momentos eu concordar com o Jon Snow quando ele tava lá como rei do norte mas ela eu acho que era uma líder muito melhor precisava se preparar um pouquinho mais mas ela era uma líder muito melhor conseguia pensar muito melhor em muitas coisas ali então pra mim foi perfeito o destino da Sansa por tudo que ela passou eu acho que ela abençoe até mais mas mesmo assim foi um destino muito bacana pra ela acho que ela realmente tava preparada pra aquele momento então ela terminar como rainha do norte foi poético e eu achei lindo demais ela tá honrando o nome da família Stark lá no norte então isso pra mim também ficou muito bom mais um ponto positivo mais um acerto mais um dos poucos acertos do final de Game of Thrones e por último mas não menos importante o Tyrion Lannister ele obviamente o personagem mais sábio de toda a Westeros de todo o Game of Thrones pra mim ele podia até terminar como rei se não fosse o Bran pra mim tinha que ser ele porque o cara é o mais sábio ele é o mais estrategista ele sabe como conversar com cada pessoa com a pessoa que é rico com a pessoa que é pobre com a pessoa que é guerrilheiro ele sabe conversar com tudo ele conhece tudo ele viajou muito então ele sabe com todo mundo que ele tá lidando ele sabe das coisas ele terminar como rei pra mim faria muito mais sentido mas ele terminar como mão do rei eu acho que ainda foi muito bom também porque como eu disse ele é um bom estrategista ele é muito sábio então ele ser o conselheiro direto do rei também faz bastante sentido e foi um bom destino pra esse personagem que por algum momento eu achei até que ele poderia morrer ainda bem que não aconteceu mas também foi um destino que eu gostei bastante desse personagem até porque mano o bicho era foda né velho ele enfrentou a Daenerys na frente de todo mundo depois que ele descobriu que a Cerys tava morta e depois de ter ficado chateado com tudo que a Daenerys fez que ela não precisava fazer tudo aquilo ele foi lá e enfrentou ela na frente de todo mundo jogou o símbolozinho do mão lá no meio de todo mundo na escada e tal mano ele poderia ter morrido ali mesmo mas não aconteceu e o bicho era muito foda mano quem não lembra acho que o primeiro momento que eu falei cara esse é o personagem mais foda da série e nunca mais mandei de opinião foi quando ele tinha um tapa na cara do Joffrey mano que cena da porra e o Joffrey eu sou o rei toma e aí bati no rei minha mão caiu não caiu mano o Tyrion é muito foda e foi meu personagem preferido por praticamente toda a série e muito por isso eu acho que ele merecia mais mas tudo bem terminar com o mão do rei foi sim um bom destino pra ele apesar de algumas cenas meio forçadas ali no último episódio como aquele monólogo que ele ficou falando lá pra todo mundo que os produtores e os roteiristas colocaram ali só pra justificar as escolhas do final dele mas acabou não funcionando muito bem também não convenceu ninguém e aquela cena do final que não fez sentido nenhum né que um pouquinho antes de fazerem uma reunião ali no conselho ele antes da galera chegar ele começou a arrumar as cadeiras ali tipo que? fez sentido nenhum aquela cena pelo menos eu não entendi mas mesmo assim não tirou o brilho do personagem que terminou com um destino muito legal também então esses pra mim foram os maiores erros os maiores acertos do final de Game of Thrones eu quero saber de você o que você concorda o que você discorda e qual dos personagens que eu não falei aqui mas que deveria ter sido mencionado como acerto ou como erro deixa aqui nos comentários pra eu saber e se você ainda não é inscrito no canal não esquece de se inscrever aqui embaixo mas principalmente clica aqui nessa bolinha de cima pra ir lá conhecer o canal por dentro da tela e se inscreve no canal dele eu vou deixar o link aqui da Arya Stark aqui em cima e vou deixar um outro vídeo aqui muito interessante aqui embaixo também pra você poder assistir se você quiser muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui até a próxima e valeu